PENÇAMENTOS 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 Parei pra escrever os meus pensamentos E olha só pra você ver o que escrevi Me encontro em momentos De dificuldades, conflitos E meio a sociedade Da casa no trabalho Do trabalho para casa Assim todo dia a fortuna indesejada Mas vamos lá, vamos lá Não pode desistir Não pode desanimar Aquela voz me avisando Me alertando E eu já daquele jeito na rua observando Eu falo isso sempre Com muito carinho meus pais E graças a Deus ainda vivos Necessidade pra gente já é normal A gente sabe Desse jeito até o final Só que viveremos com dignidade Pois somos ricos De pensamentos, sonhos e verdade Pobres de onde viemos E elas e becos São milhares que nascem e morrem no gueto O coração aperta O homem é vicioso da vida Nada se leve quando vai deixar pros outros Acredito em Deus Assim vou continuar Obrigado Meu pai pelo meu rap Eu cantar lá no Rio Dois mil e um com preto emocionado E de repente Um lindo desabafo Parado reto De cabeça seguida Mostrando para a gente Como a vida nos ensina Com os braços levantados As mãos fechadas ao decorrer Dessas palavras nos olhos saiam lágrima Tô entornado Não esquecerei desse momento Que nascemos verdadeiro E desse jeito Ouveremos Eu católico Apostólico E romano Ele dá valor a isso Sei de amar a todo ser humano Todos Correm como vento Correm como vento Sonho como vento Facilitados Graças a Deus Gostar Gostar E de se preocupar Pelo do seu peito Pensamentos Forem como vento Correm como vento Facilitados Certo Gostar 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 E de se preocupar Pelo do seu peito Parei para refletir e viajei Fatos no passado O bares fica, não acreditei, vamos guardar na recordação Independente de tudo, aprender a lição, sonhos Muitas vezes não realizava, lágrimas no rosto, decepção amarga Mas mesmo assim, algo dentro de mim me dava forças E eu continuava, que eu consiga, no rap ir até o fim É como meu filho Vinícius, que faz parte de mim Olhar as pessoas que respeito e me orgulhar Ter a minha mãe ao lado pra me espelhar Felicidades, tristezas pelas duas, chorei E no entanto, na caminhada eu continuei Da menina da escola, a mina que sobe no palco e rima Se tem um objetivo, lute que Deus ilumina As discriminações que já sofri Quem me olhou com os maus olhos, não pôde me impedir Pois eu reflito, viajo em meus pensamentos E aprendi, que tudo tem no seu momento Pensamento, foi como o vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém E se preocupar, querer o seu bem Pensamento, foi como o vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém E se preocupar, querer o seu bem Quem nunca na vida imaginou Que um dia, o tempo parou Pensamento, foi como o vento Pra se livrar, não lembrar de maus momentos Gostar, gostar de alguém E se preocupar, querer o seu bem Aí, o primeiro sorriso, a primeira palavra Não desgasta nenhuma grana, que paga Tudo isso faz parte da vida Força pra assumir, coragem na descida A senhora tá agradecida Por alguém atravessar com ela a esquina O vovô triste, isolado No asilo, não sendo visitado Uma pessoa gorda, quase obesa Pendo a novela, cheia de incerteza O mano sem as pernas, em cima do skate Os rostos cansados, encostados na parede Tudo que vai, sorrindo com a vitória Chorando na derrota Então pensa, relembra, talvez se arrependa Quem perdoa, será perdoado Quem magoa, será magoado Eu sei que é difícil parar e escutar Assumir o erro, tentar consertar Ódio e amor próximos vão vivendo Nada mais, nada menos Pensamento Todo mundo com a mão pro alto assim Positividade da presente Chega aí, vem Chega aí Fua Uh, 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 uh Pensamentos Foi como o vento Foi Aí Esse é o CDJ, que passa essa vez Chega aí, rapidinho Chega aí, rapidinho Pensamentos Foi como o vento Foi como o vento Gostar de alguém Se preocupar Terei o seu reino E o NJ é pra você, Ronaldo Isso é brincar E aí Eu amo Terei 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 Amém.